Shalom, shalom Elijana, eu estou muito feliz agora, tive informações sigilosas de que o secretário americano que chegou aqui ontem de madrugada, teve uma reunião ontem com o Lula, presidente do Brasil, né, por enquanto, já são 142 assinaturas pedindo o impeachment dele e ele agora vai ser afastado, se Deus quiser. A notícia boa que eu tenho te contar é que uma chave foi virada, a chave espiritual que nós esperamos por meses e anos foi virada no Brasil, que os militares não fizeram, Deus usou o secretário de relações popular, o Blinken, que é judeu, esfregou o dedo na cara do Lula no privado, do STF também, ele foi nas três casas, no STF, na Câmara dos Deputados Federais e no Senado e botou o dedo em riste na cara de todos eles e falou que o Brasil não terá mais o apoio dos Estados Unidos, vai sofrer sanções se eles não fizeram uma retratação urgente, pelo que o Lula falou, contra Israel. Se eles não se retratar, eles todos serão presos nos Estados Unidos, que os Estados Unidos já tem contas deles, né, em paraísos fiscais, tem fatos que comprometem eles com narcotráfico e outras coisas mais, né, denúncias, né, que o Cabarral já passou para os Estados Unidos em depoimento e, sabe, hoje Brasília está em luto, está em polvoroço, graças a Deus, a justiça está vindo, a chave foi virada, as coisas vão começar a acontecer agora, se Deus quiser, essa quadrilha que está no poder vai sair e vão ser presos, porque graças a Deus, Deus usou os Estados Unidos para chegar aqui e botar o dedo em riste na cara de todos eles, do STF, os juízes do STF, os senadores, os deputados, os líderes de todos os partidos, todos eles com provas de corrupção e o Blinken ultimou todos eles, dê o ultimato, ou você se posiciona e faz o que nós estamos mandando, ou todos vocês vão ser presos nos Estados Unidos, não é nem aqui no Brasil, e nós entramos aqui como entramos ontem à noite, no nosso avião e saímos a hora que a gente quer e fazemos o que nós queremos, falou tudo isso, quem estava lá contou para o pastor amigo meu, as nossas orações estão sendo respondidas, eu não aguentei, eu tinha que te contar isso, então, querida, pode começar a glorificar Deus, que a chuva de justiça chegou, nós estamos vivendo novos tempos, nós vamos ver muita justiça sendo feita e esses algózes da corrupção, esses malfeitores, malignos, bandidos, corruptos, ladrões vão ser punidos, no Brasil vai viver o maior avivamento na face da terra, e essa audiência, que eles queriam prender o Bolsonaro hoje, o Bolsonaro ficou calado, porque ele não teve, os advogados dele não teve acesso a todos os autos, e é o que ele seria acusado, então ele ficou calado, ele tinha o direito de ficar calado, porque eles queriam que ele falasse alguma coisa, comprometesse ele, seria preso, já tinham preparado até uma cela para prendê-lo, e graças a Deus, e o Benjamim Netanyahu convidando ele, falando que ele é a única pessoa representando o Brasil, que tem autoridade para apaziguar esse conflito que esse imbecil desse Lula falou contra os brasileiros, e contra Israel, e contra os judeus do mundo todo. Então, querida, um beijo no coração, eu estou muito animado, as nossas orações vão ser respondidas, nós vamos ver o maior avivamento na face da terra em breve, que a justiça está vindo, as mudanças vão acontecer, um beijo no coração, fique com Deus, xalão, xalão. Aleluia!